Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Música Sagitário, do dia 11 de abril de 2017 Sua vida amorosa receberá as influências da lua cheia em Libra Prepare-se para fortes emoções em breve No amor, vocês estão ficando cada vez mais próximos e tudo pode rolar Nas amizades, não deixe o clima pesar Resolva os problemas com jeitinho Na escola, evite brincadeiras durante as aulas Música Touro, do dia 11 de abril de 2017 A lua cheia em Libra pede que você cuide mais do seu corpo e da sua saúde Taurina, hora de fazer um check-up Cuidar da alimentação e praticar mais esportes No amor, você está esbanjando charme e veja haver gente interessada Nas amizades, priorize qualidade ao invés de quantidade Na escola, organize-se e tudo ficará bem Música Virgem, do dia 11 de abril de 2017 A lua cheia em Libra pede mais cuidado com sua grana Virginiana, não é hora de gastar por impulso Controle-se No amor, cuidado com o excesso de insegurança que pode acabar em posse e ciúme Nas amizades, não faça cobranças Na escola, faça a sua parte da melhor forma que puder Não fique esperando pela ajuda dos outros Música A CIDADE NO BRASIL